Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar minha mente E fundo do meu coração do eu sou teu Tchururu, tchururu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei Que lutei aqui pensando que estou sozinha sem ninguém Tu, pai, tu e eu Mesmo tão sozinha não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem oberecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar minha mente E fundo do meu coração do que eu sou teu E eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar minha mente E fundo do meu coração do que eu sou teu E tu és meu Tu és meu Eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar minha mente E fundo do meu coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu E eu sei que sempre esteve aqui no coração do que não é seu